Justo Juiz de Nazaré, Filho da Virgem Maria, que em Belém foste nascido entre as idolatrias, eu vos peço, Senhor, pelo vosso sexto dia, que este corpo não seja preso, nem ferido, nem morto, nem nas mãos da justiça envolto. Cristo assim disse aos seus discípulos, Se os meus inimigos vierem para me prender, terão olhos, não verão, terão ouvidos, mas não ouvirão, terão bocas, não me falarão, com as armas de São Jorge serei armado, com a espada de Abraão, serei coberto, com o leite da Virgem Maria serei borrifado, na arca de Noé serei arrecadado, com as chaves de São Pedro serei fechado, onde não me possam ver, nem ferir, nem matar, nem sangue do meu corpo tirar. Também vos peço, Senhor, por aqueles três cálices bentos, por aqueles três padres revestidos, por aquelas três hóstias consagradas que consagrastes ao terceiro dia, desde as portas de Belém até Jerusalém, que também seja fulano guardado de noite como de dia. Assim como andou Jesus no ventre da Virgem Maria Deus adiante, paz na guia, Deus lhe dê a companhia que sempre deu à Virgem Maria, desde a casa santa de Belém até Jerusalém. Deus é seu Pai, Deus é seu Pai, Nossa Senhora das Dores, sua Mãe. Com as armas de São Jorge armado será, e com a espada de Santiago será guardado para sempre. Amém.